Ele já percorreu correndo praticamente todo o planeta em várias provas competitivas. Carlos Dias é o ultramaratonista que é um exemplo de potência e determinação. Ele é personagem de hoje do quadro Documento do Esporte. Eu fui eleito super-humano pelo The History Channel e fui o primeiro latino-americano a correr os quatro desertos mais extremos do planeta. Também cruzei os Estados Unidos de leste a oeste em 60 dias, 5.100 quilômetros. Cruzei o Brasil do Iapoque ao Chuí, 9.000 quilômetros em 100 dias. Circulei o mapa todo em 18.250 quilômetros em 325 dias. E agora eu estou percorrendo 19 capitais, correndo 24 horas, em prol do combate ao câncer infantil. Eu sempre falo que a minha vida foi construída com os tijolos dos nãos. E o primeiro não, grande não que eu recebi na vida foi ver o meu pai sendo assassinado, trabalhando. Ele era vigia de uma empresa, teve um assalto. E aos dois anos de idade eu perdi meu pai. E eu tenho duas irmãs, na época uma tinha quatro, outra tinha seis anos. E o personagem mais importante nesse processo todo foi minha mãe. Ela assumiu um protagonismo, ela se reinventou, porque ela não sabia ler e escrever. Ela era faxineira e tinha muita escassez. Então ela soube transformar a escassez em abundância. Ela ousou sonhar em ver os três filhos dentro da universidade. E ela conseguiu cumprir essa missão. Trabalhando mais de 15 horas diárias, ela conseguiu colocar os três filhos na universidade. E a minha mãe, com 50 anos de idade, a gente colocou ela na escola. Ela fez até o segundo grau, aprendendo a ler e escrever. Ela faleceu em 2010, antes de eu fazer a volta inteira no Brasil, correndo. 40 dias antes dessa prova. Ela faleceu e deixou esse legado, né? De nunca deixar nada pela metade. Nunca desistir dos nossos sonhos. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, vendendo doce. Eu lembro que até tem uma doceria até hoje lá em São Bernardo do Campo, o senhor Valdir. Eu pedi pra trabalhar, ele me deu uma caixa de doce. E eu andava a 15 quilômetros pra vender os doces. Metade do dinheiro era dele, metade era meu. Depois eu entrei na mesma empresa que meu pai e minha mãe trabalhavam. Na época eu comecei como lavador de peça. Depois fui ser auxiliar de almoxarifado. Eu saí de lá 10 anos depois como comprador sênior. Depois ainda fui trabalhar como instrutor de qualificação profissional. Estruturador de cursos, né? Pra quem tava desempregado. E depois eu virei vendedor e gerente de uma grande empresa de telecomunicações. Eu comecei jogando futebol em São Bernardo do Campo. Depois vôlei, ciclismo, fui paraquedista. E com 20 anos de idade eu apostei na corrida. E a corrida acabou sendo a transformadora do meu cenário. E nesses 24 anos eu já percorri 122 mil quilômetros. Com mais de 80 países. Passando pelos lugares mais inóspitos do planeta. Como a Antártida. O deserto do Saara. O Nepal. A ilha de Mandagascar. E a floresta amazônica. As pessoas pensam que a Antártida, por ser uma expedição quase como se estivesse saindo de encontro à Lua, né? Como se fosse uma expedição da NASA. Seria a mais difícil. Eu também achava na época. Todos os desafios sempre foram os mais difíceis. Primeiro, o próximo desafio sempre foi o mais difícil. Mas o desafio de dar a volta ao Brasil foi o mais difícil porque 40 dias antes eu perdi minha mãe. Perdi totalmente o meu chão. E eu parti muito fraco. Fisicamente e mentalmente. E eu só fiz a largada por frases que ela tinha deixado. Essa frase, nunca deixe nada pela metade, foi como se fosse um mantra para que eu conseguisse dar a largada do desafio. E os primeiros 20 dias foram fraquíssimos. Porque eu estava tentando entender essa perda. E depois de dar a volta inteira, 325 dias, eu entendi a missão que ela veio fazer. Que ela cumpriu essa missão. E eu entrei no Ibirapuera, em São Paulo, 325 dias depois. Muito mais forte do que quando eu comecei. O meu filho correu comigo os 400 metros finais. E foi como se eu tivesse ganho a minha Copa do Mundo. Ganho a minha medalha olímpica, né? E eu só tenho que agradecer o esporte por isso. Por me deixar mais forte. E nunca deixar eu desistir dos meus sonhos. Toda vez que você ficar só sentado, esperando ou apontando o dedo para os problemas que a vida te oferece, você não avança. E quando você dá o primeiro passo em direção ao seu sonho, é onde você transforma o seu cenário e o cenário de todas as pessoas que estão ao seu redor. E aí Legenda Adriana Zanotto